Moradores de uma rua no bairro São Francisco, em Goiânia, não conseguem mais entrar em casa. O problema é causado por um enorme buraco, deixado depois que a Saniago fez uma obra naquele local. Confira mais detalhes agora. O problema começou pequeno. Uma abertura como outra qualquer no asfalto do bairro São Francisco. Mas, com as últimas chuvas, o que era pouco foi aumentando de proporção. Hoje, o buraco já se estende por cerca de 20 metros e atrapalha os moradores a entrar dentro da própria casa. O buraco é enorme, a gente liga na CEMOB e não tem resposta deles. Eles pedem para aguardar. Dizem que já estão vindo, mas tem urgência aqui no meu problema por conta dos vários prejuízos que a gente já teve também, em virtude do buracão aí. Além das dificuldades, prejuízos também para o bolso. Não só para mim, mas como para toda a vizinhança, todo o pessoal do bairro aqui, o prejuízo é enorme. De acordo com os moradores, uma obra feita pela Saneágua há cinco meses foi o que resultou no problema. Com as chuvas e a rua inclinada, a situação agravou-se ainda mais. A população agora pede providências. Liga, liga, liga para eles virem arrumar e ninguém vem. Olha, a Secretaria de Obras informa que o serviço na rua do bairro São Francisco já se encontra na programação da Secretaria e será executado o mais rápido possível. Não estou entendendo isso o mais rápido possível. Tem cinco meses que os moradores estão esperando para resolver esse problema. Agora que nós fizemos a reportagem, cobramos, aí vai executar o serviço rápido?